Como faturar R$ 3.000 por mês trabalhando com personalizados? Gente, esse tem sido o meu assunto por aqui, para quem me acompanha, eu tenho falado com vocês que é possível faturar com personalizados. E sempre que eu convido uma das minhas alunas, a minha frase, o meu convite é assim para elas, venham compartilhar com outras mulheres que precisam também saber esse caminho, encorajar outras mulheres. Então hoje, nós não temos tempo a perder, já vamos já já chamar a Deolinda, que ela é uma das minhas alunas. Deolinda, bem-vinda, minha amada, bem-vinda, muito obrigada pela tua parceria estar aqui. Legal, gente, a Deol, ela é maravilhosa, vocês vão conhecer a história. E hoje eu quero me policiar para falar pouco e a Deol falar muito, para ela poder mostrar para vocês o que ela fez para hoje estar faturando mais de R$ 3.000. Mas para nós chegarmos no dia de hoje, janeiro de 2024, existia um caminho anterior. Então eu vou agora extrair da Deol e ela vai contar para vocês onde ela morava antes de morar, onde ela mora hoje, o que ela fazia lá antes de hoje trabalhar. Hoje ela trabalha, o ateliê dela é no quarto do apartamento, num dos quartos, né, Deol? Exatamente, é um dos quartos do apartamento. Então, o quartelier que a gente diz que é possível ter um quartelier para faturar. Então, Deol, começa contando um pouquinho da tua história lá, até tu chegar antes de tu me conhecer. Rapidamente, assim, a tua trajetória. Bem, eu sou formada em administração, já com 30 anos, então bastante tempo, mas eu sempre gostei dessa área de artes, de design, fiz curso de design de interiores, fiz cursos de pinturas e por aí vai, né? E eu comecei a fazer algumas embalagens para amigos em final de ano, né? Dava de presente para todo mundo e todo mundo gostava e foi indo e eu fui crescendo aos pouquinhos. Comecei a ir com uma colega, ela trabalhava com chocolate, então ela fazia chocolate, eu fazia embalagens. E aí depois não deu certo e eu acabei ficando, eu aprendi a trabalhar com chocolate, então eu tive uma mini indústria de chocolate artesanal. E depois, com o tempo, foi passando, algumas coisas foram acontecendo e eu fui mudando de caminhos e acabei voltando à parte de criação, de embalagens, de coisas decorativas, né? Então, depois de, eu acho que uns 10, 12 anos que tinham se passado desse início, eu comecei a estudar algumas coisas de artes, né? Só que eu nunca coloquei em prática, né? Eu trabalhava no corporato de empresas, né? E aquilo ali era um hobby, vamos assim dizer, né? Até que um dia eu tomei coragem, eu falei assim, não, olha, São Paulo está muito grande, eu estou cansada, eu já não aguento mais, quero morar num lugar pequeno, calmo... E eu me mudei para uma cidade na beira da praia, no Ceará. Eu fui conhecer, na época, com o meu marido e a gente gostou e acabou ficando. Eu abri uma loja de artigos de decoração e, como é cidade pequena, quem mora em cidade pequena sabe, né? A gente faz de tudo, né? Então, eu virei decoradora, eu fazia bolo, eu tinha loja, eu vendia produtos prontos, produtos personalizados, até que eu falei assim, não, já está um pouco demais, vamos mudar um pouco, né? Eu também, a gente cansa, né? Que chega uma hora que você querer fazer tudo não dá certo. Aí eu abri na papelaria. Então, a minha loja, eu comprava, eu vim em São Paulo comprar produtos prontos, né? Que a indústria produz e comecei também a fazer os personalizados. E foi começando na caixinha Milk, na caixinha Pirâmide, por aí, na tesoura. Todo mundo acha que a gente já começa na máquina de corte, mas não. A gente começa na tesoura, cortando tudinho na tesoura. E aí eu conheci a Silhouette, comecei a pesquisar, porque chegou uma hora que virava assim, não dá. Fazer na mão, chegou uma hora que assim, não tem, a gente não tem condições, porque as pessoas pedem produtos mais elaborados e, às vezes, na tesoura não fica tão perfeito quanto numa máquina. Aí eu conheci a Silhouette, comprei a Silhouette, passei seis meses pra começar a usar a Silhouette. Olhava pra ela, olhava pra mim, virava, e agora? Digo, eu tenho que aprender. Então, vamos lá. E eu fui na cara e na coragem. No dia que uma cliente virou pra mim, ah, eu quero aquela caixa a bala. Eu virava, meu Deus. Só que eu quero ela toda recortadinha na borda. Digo, meu Deus, agora eu tenho que aprender a usar essa bendita... E foi, na cara e na coragem. Como todo mundo, estraguei base, estraguei lâmina. Fiz tudo errado no início, mas entreguei pro cliente, né? E foi assim que começou a minha vida realmente na papelaria. E aí eu fui aprendendo com os erros. Na época, não tinha ninguém ensinando como usasse. Vamos assim, pessoas... Que nem a Ângela, né? Que dá aquele... Há quantos anos atrás, Deus? Só pra ter uma noção, assim, pra gente se posicionar. Pelo menos uns oito anos atrás. Oito anos atrás. A Silhouette no Brasil era início da história dela também. É, isso. E também não tinha pessoas que nem você, né? Que já tem uma visão diferente. A gente tinha aquela visão do dia a dia, né? Você nos dá aquela visão mais ampla. E aí foi que a gente foi aprendendo a mexer. Fui aprendendo a fazer topo de bolo. Ia em sites em inglês, em francês. A língua que fosse pra entender como funcionava. Porque as pessoas chegavam, ah, eu quero isso, né? Que é muito... Nós, papeleiras, o cliente chega com aquela referência. Eu quero isso. E aí você diz, meu Deus, como faço? E foi assim que eu comecei. E aos poucos fui me especializando. Fui aprendendo cada vez mais. Fui colocando em prática tudo aquilo que eu estudei anteriormente, né? Porque eu não sabia muito bem pra quê que eu tava estudando aquilo tudo. É, mas Deus tem um caminho, né? Deus tem um caminho. Isso. E realmente... Hoje eu digo que eu me encontrei. Isso pra mim foi muito bom. É uma coisa que eu gosto de fazer. E hoje eu posso dizer aquela frase que todo mundo fala, né? Se você ama o que você faz, né? Você não trabalha, né? Exatamente. Realmente, pra mim, isso é uma coisa gostosa. Eu esqueço que a vida existe, né? Prazeroso. Que tudo existe. Eu esqueço que tudo... Vamos conectar elas. Isso tudo aconteceu enquanto você estava no Ceará. Por quantos anos você teve a loja no Ceará? 12 anos. Em que momento vocês resolveram se mudar de volta pra São Paulo? Que ano foi? Faz dois anos. Faz dois anos que eu voltei a São Paulo. Faz dois anos. Dois anos e meio, mais ou menos. Foi dois anos. Eu te conheço há dois, então... Eu vou fazer dois que eu te conheço. Então é, dois anos e meio. Então, com que cabeça que a Deu veio pra São Paulo pra elas entenderem? O que que mudou? Que você resolveu trabalhar em casa? Vamos entender um pouquinho. Eu comecei a ver que lá eu não tinha como crescer mais. Chegou no meu limite. Eu não tinha... Eu não... Eu não tinha... Eu tinha a visão que eu gostaria de vender pro resto do Brasil. Pra outras pessoas. Mas eu comecei a notar que lá eu tinha um problema relacionado a frete. A sair... Como tirar aquele produto da cidade. Então, o Correio tinha um horário reduzido. Uma época que o Correio não funcionou. Porque eles estavam reformando, a gente tinha que dirigir 50 quilômetros pra ir pra outra cidade. Pra você colocar alguma coisa no Correio. Então, aí você começa a ver a dificuldade de morar num lugar pequeno. Eu sei que muitas colegas moram em cidades pequenas. E eu sei que muitas passam também por problemas assim. Mas eu cheguei a um ponto que eu falei assim... Eu não consigo... As pessoas falam assim... Não, você tem que ter calma, paciência. Eu digo, gente, as coisas evoluem. Não dá pra gente viver numa coisa que não muda. Eu digo assim... A gente tem que crescer. E, às vezes, as pessoas não têm essa visão. Então, aquilo começa a me irritar, me irritar, me irritar. E eu falo assim... Não, eu sei. Não dá mais. Eu vou voltar pra São Paulo. Vou voltar pra São Paulo. Vou recomeçar do zero. Literalmente do zero. E vamos ver o que vai acontecer, né? Realmente, no início, foi complicado. Até eu me reestabelecer. Começar a colocar todo o trabalho. Que eu já tinha lá, né? Eu já tinha a minha clientela. Já tinha tudo. Aqui eu não tinha nada. E eu comecei na cara e na coragem. Ia na loja de doces que tem aqui na rua. E eu virava assim... Olha, eu faço sopa de bolo. Não era o que eu queria. Eu não era uma pessoa que eu fiz muito topo de bolo. E chegou uma hora que eu disse... Não, não é o que eu quero. Mas, assim, pra começar, a gente tem que estar disposto a tudo, né? Aí eu virei assim... Bem, tô em São Paulo. Eu gostaria de vender pro Brasil. Lá eu não conseguia porque eu tinha problema de como enviar. Aqui em São Paulo, impossível, né? A gente envia pra qualquer lugar do mundo. A facilidade é muito maior. Fui na cara e na coragem. Abri minha lojinha na Elo 7. Comecei a desenvolver projetinhos mais basiquinhos. Nada muito elaborado. Mas, assim, vendáveis, né? E foi. Até que veio uma senhora e virou assim pra mim... Ai, eu queria umas caixinhas pra Kit Kat. Eu tipo... Tá, e tudo bem. Eu fiz. Mandei ela pro Rio de Janeiro. Ela pediu 20 caixinhas que eu tinha feito com umas flores. Aí chegou lá, ela já tinha meu contato do WhatsApp. Ela me... Ah, amei o que você fez. Eu digo, ah, muito obrigada. Ela falou assim, olha... É aniversário da minha filha, mas não é agora. 15 anos. Eu quero 120 flores em papel. E aí eu... Fico, vamos lá. E foi assim, assim... Foi um pontapé inicial, né? E isso foi bom. Depois disso, conheci você. Passeando no Insta e acabei conhecendo você. Achei interessante o que você tava falando. E tudo mais. Eu digo, ah, vou comprar o curso. É bom porque a gente faz um network, a gente conhece pessoas. E eu acho que vai ser interessante. O que foi interessante pra mim foi a mentoria. Porque eu já tinha comprado outros cursos. E é só aquele assim, você assiste, assiste, assiste. Tá, aprendi. E aí? Eu não converso com ninguém, eu não sei de ninguém, eu não troco ideias, né? Aí quando você fala assim, não, na mentoria, tá, legal. Foi muito bom. Eu conheci você, conheci outras meninas. Cada um trabalhando na sua área, da sua maneira, né? Isso foi muito bom. Você veio, foi focada no personalizado, em produzir personalizados. Mas ali nós percebemos esse teu talento maior de design. Essa tua aptidão, essa tua habilidade. E aí eu mesma comecei lá no grupo a dizer, gente, se alguém de vocês tem dificuldade pra desenvolver, contrate a Deus, porque eu sabia que tu tava com um tempo ocioso, né? Em alguns momentos. E que tu poderia estar ajudando as meninas a produzir as artes delas. Então, fala um pouquinho de como foi esse momento na tua vida. Como tu recebeu esse novo ciclo. Como é que tu encarou? Me conta. Conta pra elas. Nós temos o nosso grupo, né? Do WhatsApp. E sempre tem alguém que faz alguma pergunta, que tá com algum problema e alguma coisa. E eu lembro muito que a Carolyn, da Rosa em Papel, tava desesperada porque não tava dando certo, tava dando problema na máquina dela e tudo mais. E aí eu ofereci pra ela, ó, faz isso, isso e isso. Aí ela tá, depois ela voltou e deu certo. E acabamos começando uma amizade. E ela pedia ajuda, como ela fazia isso, como ela fazia aquilo. Que ela não sabia mexer tanto na silhuete. E eu tinha um conhecimento muito maior. Que ela até vira assim, tu sabes fazer o certo e tu sabes fazer a gambiarra. Eu digo, é, porque em alguns momentos é necessário. E aí eu, ficou nessa da amizade. E eu acabei conhecendo, conheci a Úrsula também. Amo o trabalho dela. E depois disso, passado, eu acho que uns três meses, a Carolyn virou assim pra mim, Del, você não gostaria de fazer algumas artes pra mim? Porque eu não tenho muito... Eu sei fazer, mas às vezes eu não tenho muito tempo e tudo mais. E eu comecei a fazer as artes pra ela. E ela começou a fazer os trabalhos. E ela começou, o trabalho começou a melhorar cada vez mais. E a partir daí eu comecei fazendo uma frila com ela. E depois eu, a gente, ela falou assim, vamos acertar, a gente trabalha em conjunto, numa parceria. Aí ela falou assim, eu falei assim, não, tudo bem, então vamos. Vamos ver o que vai dar, né? E assim foi. E até hoje nós estamos juntos, trabalhando. Eu desenvolvo os projetos pra ela, desenvolvo as artes, desenvolvo os arquivos digitais, ela vai lá, coloca a mão na massa. Algumas vezes eu dou uma ajuda, porque dependendo do tipo de projeto grande, às vezes sozinha já fica um pouquinho mais complicado, mas foi assim que foi indo, né? E a partir daí, outras colegas da turma me chamam e me pedem pra eu criar artes, que nem agora, início do ano, eu ajudei a criar, eu fiz capas de agenda, capas de calendários, todas as capas, né? etiquetas escolares, eu crio elas, olha, o cliente que é assim, assim, assado. Aí eu vou lá, crio tudo, mando pra elas e elas acabam fazendo todo o resto do trabalho. E pra mim isso é muito bom, eu gosto da criação. Criar tanto a arte em si, quanto os arquivos digitais. Porque às vezes as pessoas têm uma visão meio... Ah, esse arquivo só dá pra fazer desse jeito. E às vezes você tem que olhar com outro... Você tem que ver com outro olhar, vamos assim dizer, aquele produto e a partir dele você que consegue criar novas coisas. Nós conseguimos extrair o melhor da Deolinda. A maior habilidade da Deolinda é o desenvolvimento de artes com agilidade, com perfeição, como tu já testa na tua silhuete. Quando tu faz um projeto pra qualquer tema, pras meninas, tu já testa, tu já sabe que aquilo fica pronto. Então hoje você vende a sua hora de trabalho, no sentido de vender os kits, vender o arquivo, vender... Você monta conforme vai aparecendo a necessidade. E aí hoje você consegue faturar mais de 3 mil reais só com o desenvolvimento digital dos arquivos ou você também está produzindo alguns personalizados? Não, aparece mais quando... Assim, topo de bolo, principalmente aqui da Capital. Sim. De algumas boleiras, né? De algumas doceiras. Os personalizados realmente, a grande maioria é o digital. Eu faço os arquivos, eu testo, que às vezes as pessoas acham que quando a gente vende um arquivo digital, a gente cria no computador e tudo bem. Não, a gente tem que criar, a gente tem que imprimir, cortar, montar. Tá certo, tá ok. Então ele tá pronto pra venda. Aí dá pra colocar a arte que a gente desejar, né? Esses dias eu tava navegando pelo Instagram e aí eu vi uma artesã, né? Renomada. E ela falava assim, ó. Você não faz as artes dos seus personalizados pra faturar? Você precisa aprender a fazer as artes dos seus personalizados. E aí eu pensei assim. É porque ela não conhece a história da Deolinda e da Keron. Porque se ela conhecesse, ela ia entender que hoje dá pra fazer esse modelo de negócio. A Keron, ela é um avião nas vendas de... Eu sei que vocês entregaram juntas 23 festas em dezembro. Isso, 23 festas. Trabalhando um pouquinho, né? Então assim, enquanto ela tá lá vendendo e produzindo, a que já tá fechada, você tá ali desenvolvendo a nova e aí tem esse ciclo que vocês estão sempre em trabalho contínuo, assim. Desenvolvendo, vendendo, produzindo. Porque tem muitos clientes que, às vezes, eles não querem um personalizado na festa. É isso que, às vezes, as papeleiras não entendem. Não é porque a gente faz personalizados que só tem que ser isso. Você pode vender a parte de papelaria... A parte da papelaria, né? Não é só o personalizado. Então, muitas das vezes, nós desenvolvemos assim... Uma coisa que eu gosto e eu acabei aprendendo, olhando outras designers, principalmente as designers ilustradoras, né? Fazer brasões para as festas infantis, né? Que antes era só usado em casamento, hoje usamos em festa. Então, eu crio a identidade visual. Porque tem cliente que não quer uma papelaria. Ela não quer um personalizado. Mesmo aquele personalizado que é considerado personalizado de luxo, né? Que se usa o acrílico e tudo mais. Então, ele quer o quê? Ele quer um convite, ele quer um porta-guardanapo, vamos assim... O menu... Isso tudo faz parte da papelaria. Então, a gente acaba desenvolvendo isso. Talvez muitas das designers aqui nem imaginam que podem agregar isso no serviço, né? Exatamente. Porque eu digo que a festa, ela começa com uma identidade visual. Ela começa com você sentar com a mãe, né? Com a mãe ou com a decoradora, com a cerimonialista, quem está responsável pela festa. E perguntar o que a pessoa quer, como ela quer, quais são as cores, qual é o estilo. Então, a partir daí, a gente cria a identidade da festa. Eu começo assim. Eu começo com a identidade da festa. O que é? É um brasão que, normalmente, a gente faz o estilo tradicional, que nem aqueles de casamento. Os brasões todos detalhados. Ou então, brasões mais modernos. Tem alguns modelos que eu considero mais modernos do que aqueles tradicionais, estilo casamento. Que fica mais fácil as pessoas entenderem o que seria. E aí, a gente coloca tudo o que vai na festa. Porque ali começa. Você está escolhendo as cores, você está escolhendo os elementos que vão ter na festa. Então, aquilo tudo a gente tem que colocar naquela pequena coisinha que vai estar o nome da criança, a idade e tudo mais. Aí, a partir disso, você pode... Isso daí você vende. Isso daí a cliente pode fazer um porta guardanapo, a cliente pode começar colocando no menu. E o menu, assim, que nem eu e a Carol ali, a gente conversa. É uma coisa simples, mas ele tem um retorno financeiro bom. As papeleiras não imaginam, mas se você for colocar um em cada mesa, dependendo do modelo que você vai fazer, né? Ou então, às vezes, a pessoa, não, eu quero um para cada convidado, né? Então, que vai estar no prato, né? Perto, onde você está montando a mesa posta, né? Ali. Então, isso você... Se você parar para pensar, é uma coisa simples. O que você vai fazer? Você vai colocar lá o brasão, o que é o menu que a cliente vai te passar. Você imprime aquilo, corta. Normalmente, são retangulares, né? A gente... Eu comecei a criar outros modelos sem ser retangulares, mas, assim, o retangular que é o básico e todo mundo adora e você tem um retorno financeiro legal. A pessoa encomendou 100 menus. Um menu mais em conta que você pode cobrar seria R$4,50. É um... Se você colocar na ponta do lápis, 100, né? R$4,50... R$4,50, não. R$4,50, exatamente. Mas o mais importante é a margem de lucro em cima disso. Porque se você for olhar, é uma folha impressa que vai custar o quê? R$1,20, R$1,50, talvez? É uma margem bem diferenciada. A Caroline, ela tinha uma visão de estilo de festa, principalmente da cidade dela, né? E a gente começou a agregar coisas. E isso que é legal. Às vezes, as pessoas acham que ter uma parceria com outra papeleira... Ai, não. Eu vou perder o meu mercado. Não. Cada uma tem o seu mercado. E como a gente trabalha nesse tipo de parceria, ela agrega ao meu trabalho e eu agrego ao dela. A visão que a gente acaba tendo é um pouco diferente. E isso daí é muito importante. Porque a gente começa a crescer o leque de opções que você pode entregar ao seu cliente, né? Porque a gente começa... A gente começa com a identidade visual, que inclui o quê? A fonte que nós vamos usar no personalizado e em todas as outras... Os outros trabalhos na papelaria que a gente passa, né? A paleta de cores é estabelecido. A gente cria o brasão. Cria o convite. Esse convite tanto pode ser digital ou então a mãe... Não, eu também quero que você faça impresso. Então, a gente trabalha de uma maneira que possa fazer os dois, entendeu? A partir da... Aí, depois disso, a gente começa a criar... A partir de todos esses elementos já estabelecidos, passado para a mãe, é aprovado, vamos para os personalizados. A mãe... Não, eu quero personalizado. Só que eu digo que nem todos os personalizados são iguais. Às vezes... Tem alguns temas, né? Que você pode... Quem trabalha com a papelaria sabe... Ah, eu vou fazer uma caixa sextavada, eu vou fazer uma milk, eu vou fazer uma pirâmide, eu vou fazer uma redonda e por aí vai. E oferece aquilo ao cliente. Então, ele fica naquela... Naquela... Naquela linha onde... Ah, eu vou fazer o tema do elefantinho. Aí mostra tudo aquilo. As caixas são sempre as mesmas. As embalagens são sempre as mesmas. A gente acaba não trabalhando assim. Eu começo a ver o que é o tema. Que tipo de personalizado se encaixa melhor? Que aí... Eu acho que a papelaria tem que começar a pensar. Exatamente. Qual é a sacada daquilo? É interessante. O cliente chegou e virou assim... Eu quero a festa da Alice no País das Maravilhas sem a Alice. Aí você olha pra... Hum? Como? Tudo bem. Então, vamos lá. E eu tive que sentar e pensar em tudo sem colocar a Alice. Eu tinha que fazer uma festa sem a Alice. Então, tudo que remetesse a Alice. O vestido. Então, aí tinha as xícaras. Tudo referente ao tema, mas eu não podia ter a Alice. Aí os personalizados. O que a gente pensou? Eu digo, ah, não vamos fazer uma milk. Uma pirâmide. Não combina com o tema. Às vezes a gente tem que parar pra pensar. É nisso. Eu falei assim... Vamos fazer um bule em xícara. Aí a gente falou, como? Eu digo, não, vamos. Eu desenvolvi todo o bule com as xícaras sobrepostas. Então, foi assim... Ah, o senhor personalizado. Você coloca numa mesa? Incrível. Foi personalizado. Isso aí eu gostei. Ninguém estava esperando. Aí outro nós fizemos uma caixa que tinha a cartola do chapeleiro, né? Nas cores da festa. Entendeu? Então, a gente começa a colocar alguns elementos que têm referência àquele tema. A tapeleira hoje, ela tem que pensar dessa maneira. Que a gente pode... Você não tem que ficar só num único tipo... Ai, porque todo mundo vende aquele modelo, eu vou vender. Aí, o que frustra, né? Porque não vende. Porque todo mundo está vendendo. Essa nossa loucura, eu vou até falar, começou com o aniversário da Sofia, que era a filha da Ké. Ela veio para mim, o que é que eu vou colocar em cima dessa lata? Ela tinha comprado aquelas latas, né? Latas. Latas, né? Que nós vamos colocar... É, fazendinha. Vamos colocar um trator. Trator, fizemos um trator em papel. Então, isso que é legal. Você pode ter a base, que tem uma variedade, que muitas pessoas vendem. Mas você tem que ver algo a mais que você pode colocar nesse produto. O diferencial de vocês. Exatamente. Porque aí que eu digo, assim, isso é ultracionalizado. Eu falo muito para você sobre o processo criativo. O que nós estamos falando, eu até soltei vídeos, vai sair mais vídeo meu no ar, falando sobre o processo criativo. Se tem uma coisa que o meu coração ama de paixão, e foi a matéria que eu mais amei na faculdade, foi a história do processo criativo. E esse processo criativo, me corrija se eu estiver enganada, mas assim, o que que proporcionou para vocês? Festas, fotos de festas totalmente diferentes. Ou seja, os personalizados que aqueram e tem lá no Rosa em Papel. Não se vê em outros lugares, porque vocês criam em cima do tema de cada mãe, de cada cliente. E com isso, vocês, além de se diferenciar, vocês conseguem cobrar o preço correto do personalizado. Vocês não caem naquela vala de que, ai, mas aqui tem, tu tá me vendendo isso e aqui eu tenho por isso. Não, porque a pessoa não tem nem comparação, né? Eu gosto de seguir... Quem está fora do Brasil. Hoje, na América Latina, tem muitas artesãs, papeleiras maravilhosas. Então, elas criam coisas, assim, muito diferentes da gente. Eu pego todas essas referências e começo a trabalhar dentro do projeto que, vamos dizer, nós estamos começando. Às vezes eu gosto de alguma coisa e eu salvo. Então, assim é que começa o meu processo criativo. Eu já comecei no desenho, às vezes eu dou uma rabiscada no caderno, ou às vezes eu mesmo vou para o estúdio e começo a desenhar como vai ficar. E a partir daí a gente vai colocando, às vezes a gente testa, ah, não deu certo desse jeito. Não, esse daqui eu ia colocar só como um destaque. Não, agora eu vou fazer ele sendo personalizado. Então, tudo é visto, assim, com algo diferente. Porque eu vejo que as papeleiras hoje, elas seguem muito as outras aqui do Brasil. E eu até estava comentando, um dia desses eu não estava meio com insone e comecei a dar uma olhada no Instagram e comecei a ver que a grande maioria está indo numa mesma linha. É todo mundo fazendo... Com mais... É, exatamente. É tudo igual. É tudo igual. Um ou outro que faça alguma coisa diferente, se destaca, mas a grande maioria é a mesma coisa. E então, eu falei assim, não, nós vamos criar coisas diferentes. Porque eu gosto de me arriscar, eu gosto do diferente, eu gosto de ser diferente. E aí o que a gente estava falando, né, sobre estar na mentoria e se conectar com outras pessoas, né, vocês se conheceram através da mentoria. E cada uma de vocês hoje conseguem extrair o melhor de si e colocar em ação, porque uma tem a ajuda da outra. Então, Adeu, viaja nas artes e você viaja na venda e na produção. E essa é uma parceria que talvez é algo muito novo para as papeleiras entenderem que é possível. Como a Adeu acabou de falar, às vezes as pessoas ficam meio com ciúme, acham que uma vai tirar o mercado da outra. E na verdade é uma soma de duas mentes brilhantes e que juntas vocês conseguiram um faturamento muito maior. Porque tu consegue, de fato, não é? Quero me vender muito mais porque tu recebe. Então, comenta sobre isso. É, na verdade, assim, a mentoria, eu acho que assim, é quando também você se permite isso, né? Eu, quando eu chamei, a primeira vez que eu chamei a Adeu para conversar, eu fui assim, tipo, eu lembro até hoje. Eu, Adeu, linda, eu faço a mentoria da Ângela. Eu não sei mexer na silhuete, eu não sei nada, eu não sei mexer no estúdio. Eu estou aprendendo agora. O curso da Ângela foi meu primeiro curso de personalizados. E eu vi você ali no grupo e você sabe muita coisa. Então, será que você consegue me ajudar nisso? Eu acho que era problema na marca de registro na minha silhuete, sabe? E aí, e assim, olha que coisa mais linda que Deus fez, né? De conectar nas duas. Porque eu tive a humildade de falar com ela e falar para ela que eu não sabia nada. E ela pegar e falar para mim. E ela com a maior paciência. Coração generoso. Coração generoso. Coração generoso e falar, quero, ó, faz isso, faz assado. Você tem que limpar os roletes aí. Você limpou, manda foto para mim, manda vídeo. Aí eu mandava vídeo para ela, aí ela mandava vídeo para mim. Então, assim, e aí foi crescendo o nosso contato, a nossa parceria, né? Então, eu acho que quando a gente está aberto e disposto, né? A deixar isso acontecer, a mentoria ajuda até nisso. Porque você conhece pessoas, você se conecta com pessoas, você faz um networking diferente, entendeu? E aí você consegue realmente crescer, né? Eu brinco com a Deu, que, assim, hoje ela é uma extensão da Rosa em Patel em São Paulo, né? Então, e é muito legal. Porque o que eu vendo aqui hoje é muito diferente. Não tem no mercado, né? E é o jeito que eu estou conseguindo me destacar e ser o diferencial aqui na minha região, entendeu? E foi por conta dessa nossa parceria. Dessas inspirações de fora, de criar coisas diferentes. E aí eu estava falando antes de você entrar, Keron, que por ser diferente, tu não entra naquela briga de preço que as pessoas ficam brigando, né? Porque tem comparação, né? Não, não entra na briga de preço, assim. Na verdade, é difícil. Hoje é difícil uma mãe chegar... Já tem mãe que chega para mim perguntando Ah, você faz uma coisa mais simples? Eu já respondo, não, não faço. Porque não faz sentido nem eu ocupar, por exemplo, o tempo da Deu, entendeu? De desenvolver algo mais simples e tirar essa mente brilhante de estar desenvolvendo coisas mais elaboradas para a gente, entendeu? Até porque vocês têm demanda para isso, né? A gente tem demanda... Poxa, deu linda. Será que tem demanda, Deu? Tem muita ainda. Nossa, como tem. Então, e é muito bom. Porque, assim, hoje ela me ajuda... Não, e aí, gente, tem muita demanda, ó... Olha lá, mãe, tia, tá todo mundo aqui trabalhando. Ah, que legal! Hoje, a Voz em Papel, um ano e meio depois, dois anos praticamente, né? Cresceu tanto que já tem vários braços, né? Já, já tem vários braços. Graças a Deus, né? Como eu comecei a fazer o curso e ver que eu não sabia nada... E aí você começa o grupo. Eu acho muito legal a interação no grupo porque quando a Deu começou a responder as meninas no grupo, eu falei, opa, essa mulher sabe o que ela tá falando, né? E foi aí que eu chamei ela. E ela com o maior coração, generoso. E aí tá aí. Nós somos amigas, parceiras de trabalho. E é muito bom. Eu quero... E aí eu falo sobre isso. Tem lives que eu falo sobre isso, né? Sobre a parceria, né? A parceria. Essa menina da Balança Conceito é outro nicho. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muitos clientes no leque, né? De clientes dela. E, no fim, isso vai cair lá pra Deolinda. Porque é uma que representa pra outra, que chama a outra, não é? Sim, com certeza. Com certeza. É muito bom, assim. E a... Ela me clica, eu indico ela. A gente trabalha juntas. É a mesma coisa eu com a Deolinda, assim, sabe? Não tem porquê, né? A gente fazer uma concorrência desnecessária, né? Não existe isso, eu acho, sabe? Não existe show, show. É isso, é isso. Eu acho que eu acho que eu ia dar certo quando as duas, além de se entender, nós temos as nossas diferenças, nós não somos iguais e tudo mais, mas, assim, uma permite a outra sempre, às vezes, ir além. E a outra dá o suporte. Isso que é legal, entendeu? Às vezes, ela faz... Ela chega com um tema pra mim, e diz, ai, meu Deus, que tema. Aí ela, não, vai dar. Eu digo, vamos. Aí eu crio ela, nossa, mas será que isso vai dançar? Digo, vai. Então, esse... Uma que está dando o apoio à outra é que faz essa parceria crescer. Ah, qualquer linha aparece mais do que você. Mas isso é bom. Eu não tenho. Porque, às vezes, a parceria dá errado, porque um quer ser mais do que o outro. E o legal... Cada uma sabe o seu espaço, cada uma sabe aonde a outra gosta de pisar, e o jeito de cada uma. E, assim, a gente vai levando. E é isso que dá certo. Porque a gente acaba se dando as mãos. Mesmo, às vezes, nos momentos mais difíceis, uma dá a mão à outra. Vai dar certo, vai dar certo. Porque tem coisas que ela sabe, que ela pode... O cliente chega, assim, uma sexta-feira, e a festa é na outra sexta-feira. Meu Deus do céu! E a pessoa quer aquela coisa, assim, mais mirabolante, e a gente cria, e vai dar tempo, vai. A última coisa que a gente vai fazer, é fazer dormir, mas vai dar tempo. E é isso que é legal, entendeu? Um choque. Mesmo dando treta, né? É porque, assim, vocês não estão numa disputa, né? Vocês não estão competindo para ver quem aparece mais. Na verdade, as duas estão buscando o quê? Uma realização profissional, o faturamento, que os boletos chegam e a gente tem as contas para pagar. A gente não está brincando de cortar papel, né? A gente está construindo uma empresa, e o que eu vejo que a Carol me deu uma parada agora em janeiro, né? Uma leve parada entre dezembro e janeiro, para repensar como ela vai crescer mais, porque, na verdade, vocês cresceram muito, né? Atender 23 festas em dezembro, eu imagino que não foi fácil. Não. Não. Show. Mas isso prova o quê, gente? Existe mercado, existe demanda, existe quem paga, existe quem está aberto a projetos inovadores, né? E, assim, as duas não me permitiam, assim, dizer, faturaram, assim, mais de 15, mais de 20. Enquanto vocês faturaram em dezembro, ninguém vai contar para a gente? Não? Mas foi benção, não foi benção? Foi benção. E número de personalizados? Quantos personalizados vocês fizeram? Chegaram a fazer fechar essa conta? Nem fechei, entendeu? Eu não faço ideia. É, assim, foi muita produção. Se não teve o personalizado, das 23 festas, teve identidade visual e nas 23 festas. Enquanto foi surreal, assim, foi um negócio que não dá para se repetir, entendeu? Não daquele jeito, que é insustentável. Sim, sim. E aí, vocês já estão agora com a agenda janeiro, fevereiro, março, já está seguindo. É, fevereiro está um pouquinho mais tranquilo, porque tem carnaval, né? Março já está bem, graças a Deus, e está começando abril agora. Aí, janeiro, a gente teve uma... Mas, assim, a gente teve festa praticamente todos os finais de semana de janeiro. Fevereiro, a gente tem aí... Vai ter a pausa agora do carnaval. E aí, eu vou fazer uma pausa no final de fevereiro, início de março. E aí, março, a partir do segundo, final de semana, aí já começa. Show de bola. Já começa. Show de bola. Fico feliz demais, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. O intuito aqui é mostrar para as pessoas que vão assistir essa live depois, né? Que existe um mercado, que é possível faturar. E é possível... A minha linha aqui é falar nos 3K, né? Mas a gente sabe que é muito superior a isso. E tudo depende do esforço, da dedicação, da criatividade envolvida, né? De colocar os dois pilares que eu sempre falo, criatividade e vendas, né? Se a gente colocar os dois para caminhar juntos, vamos em frente. Então tá. Beijo, beijo, quero. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, 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 tchau. Violinda, queria te agradecer, agradecer, te dar os parabéns também por esse coração generoso. A gente aprende muito quando a gente caminha com Deus que o... É palavra bíblica, né? Deixa eu só tirar aqui. Espera aí um pouquinho. O coração generoso prospera, a Bíblia fala. E eu vejo que você, sempre em parcerias, o verdadeiro network é aquele que a gente se doa primeiro sem esperar a nota entrar em troca. E depois Deus honra e aquilo volta para a gente. Foi o que você fez? E eu vejo que você tem atendido também outras artesãs, não só a Queron e a de maior volume, né? Mas você está aberto para as parcerias. Então, se você quiser deixar uma mensagem, fique à vontade aqui. As amigas, eu digo assim, as colegas de... que estão... que fizeram o teu curso, né? Que a gente se conheceu. Muitas delas hoje me chamam para eu criar. E assim, eu não... Eu crio, eu faço a criação das artes para elas. Às vezes as pessoas dizem Ah, mas você vai criar uma arte. As pessoas têm que entender que às vezes aquela uma hoje, mas amanhã pode ser dez, pode ser cem, pode ser uma parceria também, né? De trabalho a longo prazo. Então, sempre buscar... Não ter medo, né? De arriscar. Não... Fazer sempre o seu melhor. Muitas das vezes fazer algo de coração, né? Eu tenho muitas que às vezes elas acabam pedindo um... um arquivo digital ou uma arte, mas ao mesmo tempo pede ajuda, me ajuda com a silhuete que eu faço. Eu dou as dicas que eu sei que vão ajudar e com isso, e não cobro por isso. Muitas pessoas você deveriam cobrar. Eu falei assim, não, isso não vai mudar em nada, né? Eu acho que vai ajudar o crescimento dela, ajudando o crescimento dela, vai me ajudar também. Então, às vezes, a gente tem que fazer algo sem pensar que vai ter um retorno, mas no final sempre tem um retorno. E isso é legal. E eu quero que as papeleiras parem com essa guerra, essa briga de ai, a fulana faz, eu faço. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso que é o importante. É assim, a sua mentoria, a sua pessoa, a Ângela, que consegue fazer com que todas nós consigamos ter um... A gente acaba tendo algo em comum, você nos traz essa parceria também, que eu, mesmo hoje, não fazendo parte do curso, né? Sempre você está fazendo novos cursos, mas assim, a gente sempre ouve alguma coisa que é interessante. Eu sempre falo de você para outras para outras papeleiras. Eu digo, olha, é uma pessoa que é interessante você conhecer. Então, eu acho que o caminho não é esse. É a gente fazer sempre parcerias. Porque, que nem eu, eu sei fazer o personalizado, mas às vezes assim, hoje em dia, para mim, eu me realizo mais criando esse personalizado para outro. E é isso que... Isso. Foi o que você falou lá no início, que hoje eu posso dizer, tu pode dizer que tu és uma artesã realizada. Exatamente. Hoje eu não trabalho, eu só sou feliz com o que eu faço. A gente trabalha e diz que entra a noite adentro, mas assim, não é aquele cansaço que às vezes as pessoas dizem, ah, eu trabalho oito horas por dia numa empresa, ah, estou morta. Às vezes eu trabalho doze, quatorze, dezesseis horas por dia. Sou cansada, mas eu estou feliz. É isso que me realiza. Porque eu entrego o meu trabalho a outras papeleiras, elas colocam em prática, elas têm o retorno da cliente e elas me retornam o que a cliente fala, amei, adorei, nossa, ficou incrível, era isso que eu queria, como é que você entendeu o que eu queria? aí até elas viram assim, não sei como é que você consegue. Eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, mesmo eu não conhecendo a cliente, porque eu estou fazendo para a cliente dela, eu não faço a menor ideia de quem seja, mas eu consigo trazer o que ela estava sonhando, isso para mim é o mais importante. lindo, que lindo, lindo mesmo. E aí eu ver você se encontrando, dando o seu melhor, que é a sua habilidade artesanal no design, isso me deixa muito feliz, porque se eu te vejo realizada, me sinto realizada, a minha missão se cumpriu. Sim. Você deu o primeiro passo, você deu o primeiro passo e eu agarrei e fui. Eu acho que é isso, que às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem um retorno, num primeiro momento, mas se a gente persistir, a gente chega lá. É isso que as pessoas, muitas papeleiras, não entendem. Não é porque você não vendeu 3K no primeiro mês que você fez o curso que você vai parar. Não, eu não vendi 3K, vendi, sei lá, 600. Ok, vamos continuar. Vamos fazer algo diferente e assim vai indo, é passo a passo, porque as pessoas acreditam que quando, ah, você vai faturar 3K, não, você vai faturar 3K ou mais se você persistir. você tem que ir à luta. Nem sempre o que você copiar exatamente do outro te vai dar o retorno. Você tem que colocar um pouco de você nisso, né? E também ver o que o seguinte quer, né? A papeleira tem que entender isso. Eu posso desenvolver um arquivo, mas ela também tem que colocar aquele detalhezinho dela, porque ela sabe que o cliente dela quer que cada uma tem que encontrar aquele ponto que vai dar o tchan, entendeu? O diferencial, extrair o seu melhor, né? Só que isso é na caminhada, né, Deu? Isso é na caminhada, a gente descobre isso na caminhada. São estilos. Então, a papeleira, ela tem que encontrar aquele ponto onde ela vai se destacar, que eu acho muito importante, e não desistir. Isso aí. Sempre desistir. Não é, nada acontece da noite para o dia, nada é no estalo, tudo tem um tempo e tem um degrau. Você tem que subir degrau por degrau, então, você chega lá no topo. Tô. Fechou. Eu falo sempre isso, quando a gente faz aquela semana do destravar de aulas gratuitas, eu sempre falo, a gente quer a bandeira que tá lá no topo do monte, mas pra chegar até lá, a gente tem um caminho a percorrer, né? E a gente vai degrau por degrau pra chegar lá. Meu amor, beijo no coração, Deus abençoe, desejo que você continue prosperando cada vez mais. Precisando de mim, tô aqui. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, gratidão, tá? Beijo. Foi um prazer. Enorme. Obrigada. Beijo. Tchau.